Só Dourados aumentou o número de homicídios nos dois primeiros meses do ano. Dados preocupantes que você confere comigo agora na tela, pode rodar. Nos dois primeiros meses de 2024, houve um pequeno aumento no número de homicídios em Dourados em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, foram seis crimes. Já em 2024, foram nove. O caso mais recente aconteceu no dia 16 de fevereiro no Jardim Santa Fé, região oeste de Dourados, quando Eliston Aparecido Pereira da Silva, 51 anos, foi morto com 13 disparos de arma de fogo por pistoleiros. Verificamos aí que teve esse sensível aumento, mas que isso não vem a refletir em insegurança e nem aumento da violência. Porque é em razão da motivação. Nós temos crimes passionais que foram registrados, crimes ocorridos nas aldeias indígenas, crimes em bares ou em festas, geralmente tudo envolvendo bebida alcoólica. Então, são situações pontuais. Não é uma sequência de delitos, de crimes de pistolagem ou crimes que vêm sendo encomendados. Então, não verificamos isso até o momento. O alto índice de resolução de crimes se deve por ações conjuntas entre as forças policiais. E porque Dourados se especializou e direcionou esse trabalho ao SIG, o setor de investigações gerais. Onde atua naqueles crimes mais graves, inclusive o homicídio, e vem atuando com muito êxito no combate, nas investigações, nos esclarecimentos. Então, aquele crime que não é esclarecido, o crime de homicídio especificamente, que não é esclarecido, não é feito uma prisão, uma prisão em flagrante pelas demais forças policiais, o SIG aí começa o seu trabalho de investigação e vem tendo bons resultados. De acordo com o Stigwitz, Dourados conta com um efetivo que garante a segurança da maior cidade do interior do estado. E existe ainda a expectativa de novos agentes em breve. Isso aí é uma estratégia, uma organização do estado, em razão das baixas, em razão da aposentadoria, de muitos policiais, mas que vem sendo reposta. Então, nós temos um efetivo hoje aqui que vem atendendo a população. Mas, claro, nós sempre estamos prevendo aí a saída, novas saídas de policiais e novas entradas. A polícia civil tem, nas delegacias de polícia, o quadro vem sendo completado, a administração vem atuando e vem olhando para este lado, que é o recurso humano, além dos recursos materiais, que também foram muito incrementados nos últimos anos. E acredito que estamos atendendo, mas as melhorias ainda estão... Bom, tá aí, números preocupantes, né? E a polícia tem que se desdobrar em cima disso, de acordo com as suas limitações também e de acordo com as suas necessidades. O governo do estado buscando aí alternativas para colocar mais policiais para trabalhar, colocar, efetivar mais policiais, mais investigadores, para que consigam aí elucidar esses crimes e principalmente combater. E mais do que isso, nós temos que falar de políticas públicas de conscientização para evitar esses crimes, né? Esses crimes que hoje acontecem aí, muitos deles também por motivo banal, por discussão, por desentendimento. O outro porque dançou com a mulher do rapaz no bar. E o outro porque...